a nossa 35 pessoas na live mano agora 40 caraca mano não muito canimamba todo mundo aí mas vamos ver aqui vamos ver não sei que vídeo aqui SD Marcelo é muito brabo mano eu acho que vou tenho que ver um vídeo do SD Marcelo vamos ver quem tá comigo vai vai aí escolher um vídeo eu gostei desse aqui saiu emocionado da cadeia e trombou com SD Marcelo aí rapaziada se você for preso não sai emocionado não mano o SD Marcelo tá doido em vocês o que vocês acham vamos ver qual vídeo comenta aí o que vocês acham segundo a essa aqui matou o amigo e fugiu no seu carro é isso aqui que vocês querem ver vamos lá comenta aí que a gente coloca e corre agora saiu emocionado da cadeia e trombou com SD Marcelo acho que esse aqui é bem legal não sei tá com um título bem atrativo o traficante tende a enganar policiais e acaba preso fugas que deram erradas Episódio 5 cadeia não escrito com a CG centro do core vamos ver isso aqui vamos ver este e logo vamos ver aquele de fuga do inscrito parece que um inscrito do cara a saiu vazar nossa olha live do TJ aqui aparecendo do nada pá como se não quisesse nada aqui pá vamos ver vamos ver esse daqui você é emocionado da cadeia e trombou com SD Marcelo vamos ver isso aqui mano olha olha para esse cara qual o nome dessa manobra de frente de lado mano o nome da manobra sobre esse tipo de lado mano olha para isso mano sabe porquê eu não ia conseguir dirigir moto eu não ia conseguir dirigir moto nessa circunstância mano aqui tá muito esburacado isso mano eu não ia conseguir dirigir uma moto nessa circunstância tá muito esburacado para poder dirigir uma moto aí mas o cara mano tá mandando um driftin tá mandando tipo as manobras mais bravas que existem mano a compra de seguir em 10 júrias reja em quadro de motos x racing beleza depois a gente vê isso aí e depois a gente vê caraca ó desenho matou e do demônio tudo que ele escreve e te consome mano olha para isso mano é os de os de brabo em caralho não pisou e oi tá é mas eu vi uma parada aqui eu vi uma senhora tipo pegando os cara aqui e a senhora aqui não entendi porquê que a senhora aqui já é acudir esse moleque aqui e eu não entendi porquê que a senhora aqui já acudir esse motoqueiro bandido tá ligado e essa parada aqui e essa parada aqui só que a senhora já veio tipo com o what the fuck mano a ela grita socorro de novo o time o ó não ou não ou não ou não ou não e aí eu escolhi um ex-d grita perdeu 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 como 우리는 vêm que a polícia de adorão não se bem que o que Mas tem que mostrar a cara do mano, cara Tem que mostrar a cara É a mãe, pô É a mãe do cara É por isso que a senhora Veio pra frente da moto, mano É a mãe do cara Por isso que a mãe veio pra frente da moto É a mãe do cara, mano WTF Mano, esse vídeo deve ser muito decepcionante, mano Já saiu da cadeia E já vai andar de moto Sem documentação Eu acho Ou é roubada Não sabe, aham Não sabe Mano, o pessoal afasta ali, ó Ó, fica lá na esquina, lá, ó Fica lá na esquina Pronto Não Mas nego é brabo, hein Nego é brabo Deu fuga nos polícias E foi trombar na casa Tipo, me prende na frente da casa da minha mãe, mano Tipo, mano Mano, o moleque tá colmo, mano Mano, o moleque tá colmo É, é isso aí, é roubada, mano É roubada Mas o cara é mó idiota, mano Deu fuga nos polícias E foi parar na frente da casa dele Que moleque idiota Foi preso no que, fi? O que mais? 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 Fecha assim, bê? Fecha assim? Tá Ó Fica piorzinho Prova o 10 Mas se você é o 4 Deveia dar uns 45 tiros no cara, mano Seria Aí os caras dos direitos humanos É onde tem que entrar em ação Desse uns tiros no cara, mano Mas se bem que o moleque merece Umas palmadas na bunda, mano Ele sabe que se tá saindo da cadeia, mano Depois de Mano, vamos ver o desenrola da história Depois eu vou dar mó parecer sobre isso Então beleza, de boa Você vai sentar ali, ó Você vai sentar ali, vai ficar quietinho Já era e a gente vai puxar a moto e ver qual que é a situação Fechou? Ou demorou? Vai tirar o pacete? Espera aí Você senta aqui mesmo aqui, ó Senta aí, ó Senta aí Tira o capacete, senta aí Não, não Senta no chão, mano Você já deu mó trabalho aqui, sair fora Pela suas pernas aí Mãozinha pra trás, no pio No pio, hein É, também acho, mano Pelo menos Pelo menos Deve dar o que? Um tiro no pneu Também acho, o GH Também acho Também acho Mas o cara saiu agora da cadeia, mano Cara idiota Puts, mano Tá saindo na condicional E ainda se mete num rolo desse Vai dar merda Vai dar merda Mano, o cara roubou a HB20 do Quark, mano Puts Achamos a HB20 do Quark, mano O cara roubou a HB20 do Quark Só pode, mano Só pode O cara roubou a HB20 do Quark Olha Mano Mano O nego Abriu a roubou a HB20 do Quark, mano Olha Bração Ei, rapaziada Ei, pessoal do chat Como isso que significa bração? Ali aí não sabe dirigir bem Ou algo parecido Porque se for isso Esse cara aqui Não me pareceu Alguém que não sabe dirigir bem Me pareceu Alguém que sabe O que eu tava a fazer Deu um driftão do lado aí Deu um driftão do lado aí No início aí Tipo Chupa essa Com uma poeira, mano Esse não é bração, mano Esse Não me pareceu Um cara que não sabe dirigir É Dirigir bem Eu também acho que é isso O Iale Iale Glezoca Perguntou Aí, Júlias Como tá a Marcela? A Marcela Eu abondi Eu não converso com Marcela, sabe? Bração e dirigir ruim Ah, beleza É isso aí mesmo Mas isso não me pareceu Não me pareceu Não me pareceu isso Ele não me viu nas curvas Você tava dando Tava dando Tava dando poeira pro Polição, mano Tava dando poeira pro polícia Tava dando fuga Nos polícia Tava dando fuga nos polícia E foi pego É, dirigiram e fazer as manobras As manobras mais ousadas Brabo, mano Caraca, mano Nego é brabo Esse cara que deveria fazer Tipo motocross, tá ligado? Deveia estar aí Competir com matar o Matamilton Esses caras da MotoGP, tá, mano? Eu faria umas entradas Brabas, mano Esse Merece ir na MotoGP Não outros caras que estão lá Fazendo feio Esse cara aqui, mano Merece, merece Se ele Pensar bem Pode participar na MotoGP Que ele Representa o Brasil, tá ligado? O cara tirou a tampa daqui Pra não parecer que Não é nova E tudo mais Mas, mano Reparando pra Pro motor Manta limpinha Nensos de óleo De combustível E assim, coisa assim Jorando É, mais um cidadão Perdendo uma moto Depois Tipo, o que acontece? Eu fico com uma ninguém Espantado Quando Os polícias Andam na favela E dando curida Nos caras Hoje havia um Vídeo do SD Marcelo A população Entrando na frente Tentando derrubar As motos dos polícias Tentando proteger Os bandidos, tá ligado? Não entendo Os polícias Estão querendo recuperar Uma moto De um cara Que perdeu Que, mano Trabalhou Cerca de sete anos Oito anos Pra tentar comprar Uma motinha nova Pra ele E vê um arombado Desse, tatuado Pra caralho E rouba uma moto Sem nada Tipo, o cara Só roubar a moto Por um minuto Só teve que Gaixar um minuto Deve roubar uma moto Porque alguém Trabalhou por sete anos Mano Eu fico full Putássico Com essa coisa Tipo, alguém vem Defender Um bandidão Desgraçado Desse, mano É É meio que injusto É É É Isso aí GH Mano Já viu Muito De parada Dessas, mano Já viu Um monte De parada Dessas Tipo Os polícias Entrar na favela Esse dito Se chamado De vilão, mano 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 Olha pra essa moto Pessoal Olha pra essa moto Aqui, mano Olha pra essa moto Como essa moto Tá zerada, mano Eu acredito Que é alguém Que comprou Essa moto Aqui Saiu Da concessionária Quando vende a moto E os caras Disseram Perdeu Otário A moto É nossa Agora, mano É Te dá Toda De educação Da moto Nem o número De motor Nem nada Mano Olha Olha Se forem reais Mano Se arrependa Faça diferente Tá ligado Não adianta Só chorar Mano Não adianta Só chorar Você tem que chorar Pedir perdão Pra Deus Sair da cadeia Comido a pena Sair da cadeia Mano Fazer diferente Tá ligado Não adianta Só tipo Ah, chorei Acabei com a minha vida Pá pá E amanhã Pisar na mesma tecla Tá ligado Não adianta Nada disso Caralho Mano Como assim Não vai ficar preso Ah, também não tem Numa identificação Não tem como saber De quem é a moto Mais uma Patinha aí Esperada A moto Está dando Uma relação De chassi Motando Toda afinada Que é uma Comunilha E isso Motivita a gente Saber A preferência Da moto Dá pra saber Se derrubar Se derrubar Mas ele meteu Fuga Então Vai ser apresentada A motocicleta E ela vai ser encadada Para a perícia O indivíduo Ele fica na Aviatura Vai ser Panificado E vai ser liberado Futuramente Futuramente Pode ser Que a perícia Contata Alguma boa A migração Algum motor Se conseguir Aí ele responde Futuramente Porém Meu Eu perdi a conta De quantas motos Eu já fiz De jeito Quantas motos Até hoje Nunca 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 Fui um Fórum Desse jeito Nunca fui chamado Para depois De uma correntinha É Os bandidos Estão espertos Os bandidos Estão espertos Já sabem O que tirar Para não identificarem O dono da mota E os caras Eles mesmo Não responderem Os caras Estão super espertos Mano Os bandidos Já estão super espertos Mano Não tem como Os bandidos Já estão espertos Já estão sabendo De tudo Mano Já estão sabendo De esquema De tudo Esquema De tudo Mas é Rapaziada Estamos juntos Eu espero Não gostar Do vídeo Deixar um like Subscreva É nóis Até a próxima Salve YouTube Me